Uma notícia muito triste neste final de terça-feira. O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro, nesse dia 5 do 12, em Isem, no interior de São Paulo, de acordo com o jornalista Samir Alouan, o sertanejo e outras duas pessoas, sendo, uma delas, uma criança ficaram feridas. O famoso teria se envolvido em um acidente com três veículos no 246 da BR-153, em fronteira. Ainda, segundo as informações, a colisão envolveu uma carreta e dois carros. E o estado de saúde do cantor, como é que está? Segundo o jornalista, as vítimas foram levadas para o hospital de fronteira. A assessoria de imprensa de Zé Neto informou que está apurando todas as informações. Então, com mais informações sobre esse ocorrido, a gente volta aqui e informa vocês. Desejamos que Deus os livre de todo o mal e que conceda a cura o quanto antes. Deixe o like, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus. E eu peço também que ative o sininho de notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.